A Supercell pirou e mano, eu preciso conversar com vocês um pouquinho porque Cordelius está realmente apelão Ele carrega o seu super na medida similar que o Buzz, estando perto de oponentes Ele tem um acessório que lhe dá 3 supers do Otis, em que o oponente não pode fazer nada E ainda assim, a sua ult consegue fazer algo que a gente nunca viu antes Que é levar o outro oponente pra... Mano, cara, o que fizeram com esse personagem? O que transformaram esse Brawler? Eu espero que ele não fique inútil nas próximas temporadas Porque ele é realmente uma mecânica totalmente inalcançável Ele junta qualidades de outros personagens e transformaram ele nisso que ele é hoje Eu sou o 4K, seja muito bem-vindo ao meu canal Se você ainda não é inscrito, por favor se inscreva Vamos alcançar 12 mil até o fim desse mês e eu conto com a poética de cada um de vocês E simplesmente, tá? Eu não sei mais o que dizer, cara, eu não sei mais Fala aquela intro e bora pro vídeo Bora que bora, estou com o Paulo Sérgio e com o Sping Trap mais uma vez E eu puxei um futebolzinho porque aqui é onde a gente tem Brawler Tank E isso quer dizer que temos Brawlers que frequentemente atacam a curta distância Porque geralmente os cara traz primo, traz Jack, traz Buzz Então são personagens que a gente consegue derrubar muito fácil jogando de Cordelius E é isso que a gente quer fazer, ó, pronto, travei ele, não deixei ele atacar Cara, o Cordelius ele não deixava o oponente atacar Ele basicamente tem 3 supers do... 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 é, eu esqueci o nome dele, cara Nossa, do Otis Tem 3 supers do Otis, consegue derrubar os caras Tem o seu super que você, tipo, manda o cara pra outra dimensão É cabuloso, né, mano, igual aqui, ó Se ele tentar vir, ó Vai eu e você pra outra dimensão, seu safado Vai eu e tu pra outra dimensão Ih, vai tentar, vai tentar Opa, que que é isso, que que é isso Ó, sai, 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 sai Não vem até mim não, não vem até mim não E aí, vai querer enfrentar? Vai querer enfrentar eu? Vai querer enfrentar eu? Eu e tu, pô, eu e tu, vem, 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 vem Eu e tu, eu e tu Ah, ganhei, Clasinho, ganhei E essa Star Powered que você dá mais dano conforme você acerta o primeiro tiro Cara, ela é muito boa Ai, eu, eu errei, mano, eu errei Admito que eu tenho errado Nossa, quase, hein, Paulo Quase, hein, cara Nossa, eu achei que ele ia acertar, mano Eu tenho mais um, mais um acessório que eu vou priorizar pra algum momento de tensão E eu vou ficar rota... Ó, tem Ah, tá sem ataque A gente conseguiu travar ele antes dele chegar, mano Que foi muito bom Ó, eu e tu, eu e tu, é eu e tu só, eu e tu Ah, moleque Tamo aí, Clasinho, tamo aí Isso aí, o Cordelhos, cara Eu achei ele simplesmente insano Se você quiser pegar o Brawl Pass só por conta dele Vale a pena, tá ligado? Porque ele é forte pra caramba E talvez no futuro ele fique fraquíssimo, né, mano? Bora, 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 bora Cadê o gol, cadê o... Gol Vamos lá, Clasinho, vamos lá Essa partidinha aqui tá pra gente Essa partidinha aqui foi, foi mear na chupeta, né, mano Ai, caramba Ah, eu tentei de levar ele pra outra dimensão Pra ele não acertar o Super em mais pessoas Mas mesmo assim ele conseguiu Esse ping trap tá insano hoje O cara tá jogando muito Agora, ó, eita, eita Não, não, não derruba meus amigos Bobão Isso aí, ganhamos com uma certa tranquilidade até eu diria, hein Palmas ao craque da partida, olha só Fez uma kill ou mais que eu, caramba Bora que bora Segunda partida a gente tem pouco pra enfrentar Cara, pouco é legal Só que aqui acho que os três Eles têm uma distância maior que a minha Então vou ter que ficar um pouquinho mais arriscado nessa partida Manda pra mim, manda pra mim Uh, 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 uh Ninguém pega, ninguém pega, ninguém pega, ninguém pega Não acredito, Clã Acabaram me derrotando bem na beirada O que foi uma desgraça Ó, vou tocar lá pro Paulo Paulo tá de RT RTzão Maroto Ó, ó Tomou Ih, tomou um pouquinho também Nossa Nossa Tá, tá, tá Beleza, beleza Nossa, esse pouco deu uma salvação pra essa Nita Meus amigos Essa salvação foi sinistra, hein, cara Essa salvação fez, ó Ficar, ficar curado Eu vou tentar acertar alguém Pronto Tá eu e o Tá eu e o brabo aqui, ó Ó, eu e o brabo Vamos lá, eu e tu Já era, já era Eliminado Ai, pior que eu não podia avançar tanto, Clã Infelizmente, aquele Brox Se ele tivesse o pulo Ele tá sem o pulo E ainda quebrou tudo a defesa dele, cara Que sinistro, velho Que sinistro E eu jamais iria vir pro futebral sem o pulo, cara Porque o pulo é a essência do Ó, que passe bonito Foi um passe, tá, Clã Esse daí foi um passe Isso aqui que é speedrun Temos oponentes interessantes Temos um Mortis para enfrentar E eu tô feliz com isso Porque, nossa, cara O Mortis, ele tem que atacar de perto E quanto mais perto tiver o oponente Melhor é para mim E, será? Nossa Não acredito que ele errou No finalzinho ele acabou errando Ih Ih Vem cá Vem cá Acertei eu Acertei eu Quero ver Pra ver se tu consegue Ai, errei Mas a gente conseguiu derrubar Ó, ó Eu e tu Eu e tu Eu e tu nesse mundinho Eu e tu nesse mundinho Eu e você no incrível mundo de não sei quem Uuuu Eu vou ficar aqui escondido Quero nem saber Nossa senhora A treta tava rolando inteira aqui Tomou? Já era Chegamos pra partar Cadê a cadeira pilota? Marquei gol Marquei gol Springtrap Golaço E a gente tá com o Super ainda Então o que é bom sinal Ih, Mortis Aí não dá Aí não dá Eu e tu Vai Eu e tu Cadê? Tá faltando um Nossa, eu esquivei Caraca, eu esquivei Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Tome Eu e tu Então vai Eu e tu nesse mundinho Não pode usar Uuuu Cara, tamo sendo crack Tamo ganhando Olha isso, cara Eita, nós temos que enfrentar agora um Buzz Ouro 1 É interessante Meu Buzz também tá Ouro 1 Eu sei quanto é sofrido pra você deixar o personagem Ouro 1 E cara, o Corvo vai me dar muito trabalho, mano Porque o Corvo tem uma distância favorável, né Aí é caótico Aí é cabuloso Vai poder atacar, Corvinho? Vai poder atacar? Que que é isso, hein, Corvinho? Corvinho tava, mano Ele tava achando que ele ia passar o mapa todo Pra enfrentar a gente Ah, eu e você Eu e você Toma Eu e você, bebê Uuuu E agora, hein? Hum, será? Será? Boa, Paulo GG Toca ele a pelota Toca ele a pelota Ai, vai vir com o Super ali Será? Será que vai vir com o Super ali? Eu desconfio, hein? Ó Vou pegar Beleza Ai, ela tava travada Só que eu tive que finalizar o outro aqui Nossa, que golaço No meio de 2, mano Que gol bonitito Ok A gente tá com um acessório ainda Então eu vou ter que priorizar ele Pra algum momento muito impactante na partida E Achei que ele tá vindo Tomou, tomou, tomou Ok, derrubados Derrubados Solados Agora, ó Gol, 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 gol Ihuuu E eu vou ficando por aqui, Clasinho Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje Deixe nos comentários em qual patamar você está Tanto do passe free quanto do passe premium Quero muito saber se você já desbloqueou o Cordelhos ou não Se você gostou de jogar com ele Se você está curtindo a experiência Já conseguiu maximizá-lo Porque ainda falta deixar ele com seus acessórios E com seu poder de estrela E até com as suas engrenagens, né, cara Porque faltou ouro pra isso Um beijo no coração Até a próxima Tchau, galerinha linda Uhul Tchau, galerinha linda Tchau, galerinha linda